Música Mas minha eu sei que tá difícil Mas nessa vida várias coisas de perigo Mas pra casa eu vou comprar de frente pro mar Mas tenho fé que meu sonho vai ser realizar Deus é meu que ele me guia, nada vai me avalar Passei de vaquinha, passei de havaiana de frente pro mar E aquela novia que não me queria tá posado no Nike do pai Ha ha, ha ha, ha ha, ha 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 A praia de Guarujá e o Telo e Soraya, meu cordão 24k Ei, mas se o mundo girar e se Deus abençoar Minha coroa eu vou ajudar, amém Meu sonho se realizar, na vida eu ir chorar Tá bem Eita, vida, vida louca Eita, louca a vida Só peço pro lado de cima, ele sempre me guia Ajuda minha coroa e os meus familia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Dá conselho pros irmãos Pra não fazer a coroa chorar Laia, laia, laia Laia, 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 laia Dá uma casa pra coroa e de frente pro mar Aia, aia De frente pro mar Mãezinha no choro Eu sei que o dia vou morar Vou dar uma casinha pra senhora Laçar aquele java com a rua e fria do lado Abrir o teto solar E a macoche respirando Pra nós poder descantar Ai, 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 ai Quando eu vencer Eu vou dar uma casinha com meus pais Ai, 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 ai Quando eu vencer Eu vou dar uma casinha com meus pais Eu sei que tudo vai mudar Mas nossa vida, Deus, ele vai se transformar Eu já passei sufoco, eu vim do fogo Forgadinha de água dos novos Com banco de couro, couro no pescoço Vou babar pros olhos, vou do culete No dedo, sorriso e decente Bate palma, entra a gente Mãezinha, não chora que eu vou conseguir E meu destino não vou desistir Foi difícil chegar até aqui Mãezinha, sordulha, a gente me fez sorrir Nessa do barraco de madeira Aqui no dedo só tinha goteira Vai logo, logo, vou vencer Eu vou dar uma casinha pra coroa Com muita fé, Deus, um dia eu chego lá Com muita fé, Deus, um dia eu chego lá Do barraco de madeira Aqui no dedo só tinha goteira Vai logo, logo, vou vencer Vou dar uma casinha pra coroa Com muita fé, Deus, eu ainda sou pequeno Tenho muito o que sonha Com muita fé, Deus, eu ainda sou pequeno Tenho muito o que sonha Diretamente das periferias do Brasil para o mundo É a tropa do Gidinho e Degra Estúdio Bidinho e Favel Respeito e Respeito É nós que tava na pôr